Boa noite pessoal, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos estar aqui mostrando para vocês foto de amigos aí pescadores que enviou foto para o meu whatsapp e eu disse que ia fazer um vídeo colocando as fotos deles com os peixes, pedir permissão para eles, eles concederam, então vou estar colocando as fotos deles a seguir aí, as fotos e vou estar, ver se eu consigo editar as fotos, escrever qual isca que ele usou para pegar os peixes lá, vou ver certinho os nomes, vou estar colocando aí, tá certo pessoal, você que tem aí que pescou, testou a massa, pegou um peixe aí bonito ou peixe, qualquer peixe que você pegou, tira a foto sua, uma foto legal aí, adicione no meu whatsapp, manda para mim, que eu sempre vou estar colocando nos vídeos que eu estiver fazendo, fora os vídeos de massa eu não vou pôr, mas no vídeo de pesca, sempre no final eu vou estar pondo a foto aí de vocês aí, que mandaram para mim aí, tá certo, com o seu nome, né, falando que isca você pegou, você manda para mim já falando que isca você usou, tá certo pessoal, aí eu coloco lá no canal, então segue isso aí as fotos e eu já volto lá no fimzinho das fotos aí, beleza pessoal, até já. De volta pessoal, para agradecer a todos que mandaram fotos aí, o Marco Nunes, é o outro meu amigo que eu sempre esqueço o nome dele, e a todos aí que enviaram as fotos aí, para mim tá mostrando aqui, né, e também aqui, quero mandar um abraço aqui, para o meu amigo Mazinho, lá de, da Bahia, esqueci o nome da cidade de lá, para ele, para os primos lá, para os parentes dele lá, que Deus abençoe todos lá, todos da Bahia também lá, recebo aqui um abraço, né, um abraço meu aqui para todos aí da Bahia, principalmente Mazinho e toda a sua família lá, tá bom pessoal? E a todos aí os inscritos, não inscritos, não esqueçam, hein, é sexta-feira que vem, é a última pergunta da Gincana Valena Varinha, telescópica 100% febre de carbono, de 3 metros e 60, aí vai ser a última pergunta, aí eu vou esperar chegar a 10 mil inscritos, acho que chegar a 10 mil inscritos, aí eu já vou estar vendo quem, quem que já ganhou, quem que não ganhou, e aí a gente já vai tá colocando o vídeo aí, mostrando quem ganhou, quem que não ganhou, e já vamos tá enviando a varinha aí, pegando, né, entrando em contato com uma pessoa que ganhou, vem pegar o endereço e tá enviando a varinha, beleza pessoal? Aquele que não é inscrito, se inscreva, toque no sininho das notificações, deixa seu like aí, compartilha, ajuda o canal a chegar aí da 10 mil inscritos, pessoal, pra nós estarmos fazendo essa Gincana, porque mais Gincana está por vir aí pela frente, tá certo pessoal? Que Deus abençoe a todos, fique todos com Deus, é, você que quer mandar sua foto, eu vou deixar meu número do WhatsApp aqui na descrição, aqui embaixo, pode me adicionar, né, e já me adiciona e manda sua foto que eu já vou tá colocando nos vídeos em seguida aí pra frente, tá certo pessoal? Deus abençoe a todos, fique todos com Deus, até o próximo vídeo.